Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Cristiane Cambuir, né? Pra quem não me conhece. E eu gostaria de falar pra vocês que eu tô muito feliz porque em janeiro, pra quem não sabe, eu estava pesando 112 quilos e eu levei um susto porque eu estava pesando 112 quilos e eu já cheguei a pesar 123 quilos. É, 123. Em 2015 eu andei fazendo umas dietas malucas, depois tentei a reeducação alimentar, porém não consegui emagrecer nada porque comigo é 8 ou 80, ou eu como 3 pedaços de pizza ou eu não como nenhum. Eu não consigo resistir, não consigo mesmo. E se for pra mim comer uma trufa, eu não consigo comer uma, eu tenho que comer duas ou três. Então a reeducação alimentar pra mim não funcionou por causa disso. Pode ser que algum dia, né, funcione. Pode ser que algum dia só pra me manter eu vou conseguir fazer a reeducação alimentar. Mas por enquanto comigo não deu certo. Então eu quero contar pra vocês sobre o meu emagrecimento, o que eu estou fazendo pra emagrecer. Já eliminei 16 quilos, né, e eu estou muito feliz. Quem não estaria, né, gente? É muito bom você procurar saúde, né, muito bom você mudar o seu estilo de vida, né, é muito bom você tentar se reeducar de certa forma. Talvez você tenta a reeducação alimentar, talvez você já fez como eu, eu já fiz dieta da sopa, já fiz dieta do suco. Se você quiser saber, tem aqui no meu canal, a dieta do suco. Eu perdi 3 quilos em 3 dias. Se você quiser saber mais, clica aí no card que você vai saber. Então eu fiz um vídeo também mostrando 5 dias na low carb pra vocês. Então se você não assistiu o vídeo ainda, procure aqui no card que você vai encontrar. Olhe lá como eu fiz a low carb. Eu ainda estava me adaptando, ainda estava aprendendo. Porém, acho que se eu não me engano, eu eliminei 2 quilos e 400 nesses 5 dias que eu fiz esse vídeo. Então, gente, eu quero falar pra vocês sobre a low carb. E se você quer saber mais sobre o meu emagrecimento na low carb, minha experiência, vem comigo. Então, gente, eu quero começar falando pra vocês que eu não sou médica, eu não sou endocrinologista, eu não sou nutricionista. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero incentivar você a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Apenas se você procurou esse vídeo sobre low carb, sobre emagrecimento, né? E você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, é porque você está tentando mudar de vida. Você está tentando mudar o seu corpo ou mesmo procurar saúde, né? Então, eu quero dizer pra vocês, o primeiro passo é procurar um médico, procurar um nutricionista, procurar um endocrinologista. Alguém que entenda dessa área. Mas eu, como você, saí procurando, né? Eu saí procurando vídeos, informações, site de médicos. Inclusive, o médico que mais me inspirou a fazer a low carb foi o Juliano Pimentel. Se você procurar aí, vai ter muitos vídeos, muitas dicas. Eu aprendi muito com ele. O Dr. Solto. Amo ver os vídeos do Dr. Solto também. São vídeos longos, mas vale a pena você aprender. Eu sempre costumo dizer, gente, que quanto mais você estuda, mais você se aprofunda dos assuntos, é bom pra sua vida. Nunca vai ser esquecido. Por mais que você, talvez, não use isso, mas você tem informação. Porque muitas pessoas criticam muito a low carb por não conhecer o processo da low carb. O que acontece com o seu corpo, o que acontece com o seu organismo. Muitos pensam que a gente se entope de gordura e não é assim, gente. A low carb é um estilo de vida saudável. É comer comida de verdade. Quantas vezes eu comia, gente, dois pão com presunto e queijo e tudo mais, esbarrotado de coisa de manhã. Super errado, gente. De manhã a gente tem que comer proteína e gordura. Mas não é você encher ali um ovo de óleo, fritar o ovo no óleo. Não é isso, gente. São gorduras naturais, gorduras saudáveis, gordura da própria carne. Mas depois eu estarei fazendo outro vídeo explicando pra vocês sobre isso, tá bom? Hoje eu vim aqui pra contar pra vocês a minha experiência, meu emagrecimento. Desde janeiro, né, de 2017, que estamos em 2017, né, pra cá. Eu pesei, gente, depois do Natal e eu tava com 112 quilos. Gente, e pra mim foi um desespero. Porque eu já cheguei a pesar 123 quilos. Eu ainda sou obesa, grau 2 ainda. Estou lutando, estou na luta. Então, não é impossível você emagrecer. Eu sei que é difícil. Como eu disse, você pode ter tentado várias dietas. Gente, eu fiz cada dieta maluca na minha vida. Tudo frustrante. Nunca valeu a pena. Por quê? Perder peso rápido demais, gente, não vale a pena. Você ganha tudo rapidinho. Você tem que primeiro mudar sua mente. Você tem que querer realmente ser mais magro. Ser mais saudável, entendeu? Não queira emagrecer. Se você tá aqui querendo emagrecer, lógico. Se você tá assistindo esse vídeo, é porque você precisa emagrecer ou manter o seu peso. Não emagreça. Não mantenha o seu peso por causa das outras pessoas. Por causa do preconceito. Por que seu marido te acha feia. Por que seu esposo te acha feia. Por que ele tem que te aceitar. Ela tem que te aceitar como você é. Isso são apenas preconceitos. Você é maravilhoso e maravilhosa como você é. Entendeu? Então não faça pelas pessoas. Faça por você mesmo. Enquanto na minha vida toda. Gente, eu sou gordinha. Eu lutei na obesidade. Desde os 18 anos. Vou colocar uma foto aí pra você aqui. Ou aqui. Vou colocar uma foto. Eu com 19 anos. Eu já estava com mais de 100 quilos. Eu não sei quanto eu pesava. Mas era mais de 100 quilos com certeza. Porque eu tava muito gorda. Vocês viram aí na foto. Eu não me pesava. Porque eu tinha pavor de me pesar. Porque eu não queria cair a ficha que eu tinha que emagrecer. Entendeu? Eu passei um período muito difícil. Eu perdi minha mãe com 18 anos. Então eu sofri muito. Eu descontava tudo na comida. Tudo. Aliás, eu descontei minha vida inteira. Gente, inteira não. Inteira. Na comida. Se eu tava feliz, eu comia. Se eu tava triste, eu comia. Se eu ia comemorar, eu comia. Gente, a minha vida girava em torno da comida. Se eu fosse ver um filme, eu tinha que comer vendo filme. Se eu fosse sair com meus filhos, tinha que ir pra um supermax. Tinha que ir pra uma pizzaria. Entendeu? Então não tinha diversão. Não tinha comunicação. A minha vida girava em torno da comida. Então quer dizer pra você que a partir do dia que eu falei assim. Eu preciso mudar. Eu já não sou mais uma mocinha, jovenzinha. Eu tenho que cuidar da minha saúde. E eu sentia muitas palpitações. Muita canseira. Talvez você tá passando por isso. Eu vou contar. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Mas eu preciso falar pra vocês. Assista até o final. Talvez você já passou pelo que eu passei. E eu sentia muito cansaço. Eu moro num apartamento. Quando eu subi a escada, eu parecia que ia morrer. Eu ainda canso quando subo a escada. Mas tô bem melhor. Afinal de contas, eu ainda tô com 96 quilos. Ainda é muito ainda. E, gente, não é fácil você carregar sobre você mais de 100 quilos. Agora eu cheguei no 123, que foi a vez que eu pesei. Que eu já tinha meu terceiro filho. Gente, eu me assustei. Sinceramente. Mas eu comecei uma dieta frustrante. Fiz a dieta do Dr. Duncan. É ótima dieta. Nossa, ajuda bastante. Mas você não consegue ficar a vida toda comendo uma coisa só. Aí fiz a dieta do Dr. Duncan. Fiz a cetogênica. Fiz reeducação alimentar. Só consegui uns dias. Depois comecei a aumentar a quantidade. Aumentar, aumentar. Quando eu vi, já tava comendo um montão de novo. E, nossa, gente. Eu tentei dieta de tudo. Fiquei uma semana jantando só sopa. Tomei Herbalife. Eu tenho experiência com tudo. Um dia eu vou fazer os vídeos separadamente. A experiência com a Herbalife. A experiência com a cetogênica. Deixa aí nos comentários. Sobre qual você quer saber. Suas dúvidas, tá bom? Deixa escrito aí. Que eu vou estar respondendo com todo carinho do mundo, tá? Então, como eu estava dizendo. Eu emagreci 16 quilos. Eu comecei fazendo a dieta low carb. Pesquisei, estudei tudo. E comecei a fazer por conta própria, gente. Eu não tô falando pra vocês fazerem por conta própria, não. Procure o médico. Mas eu comecei por conta própria. Nos primeiros dias eu reduzi muito os carboidratos. Senti muita dor de cabeça. Muita moleza. Então, eu peguei. Acabou que eu deu uma parada. Emagreci um pouco. Depois deu uma parada. E depois eu inventei fazer a dieta do suco, né? Que tá aí no card. Depois eu peguei. Fiz 10 dias de reeducação alimentar. Eu tô contando pra vocês meu processo de emagrecimento de janeiro até agora, que é maio, tá? Então, eu... Ajudou. Eu emagrecei tudo. Mas a dieta do suco, eu notei que depois eu ganhei os quilos de novo, né? Mas deve ser porque eu mudei pra reeducação alimentar. Então, acabou que subiu um pouco as calorias. Deve ser um motivo. Deve ser isso. Ou pode ser hormonal também, porque eu tava na TPM. TPM, né? Eu não sei. Então, gente. Aí, nessas experiências de reeducação alimentar, de dieta do suco, fiz também 5 dias de dieta japonesa. Se vocês procurarem no YouTube, vai ter. E, gente, a única que eu amei, que eu estou me adaptando bem, que eu tô emagrecendo, que tô perdendo medida. Inclusive, a low carb tem dias que a gente estabiliza. Isso é normal. Você pesa e não diminuiu nem uma graminha. Mas o importante é que não sobe nem uma graminha. Mas as medidas... Nossa, gente. Diminuiu demais as medidas. E eu perdi muito peso com a low carb. Quando eu saio na rua, quando eu vou levar meu filho na escola, quando eu vou pra igreja. Muitas pessoas falam, me ajuda, me fala. O que você tá fazendo? O que você tá emagrecendo? Gente, isso é ótimo de se ouvir. Isso é maravilhoso. Muito bom mesmo. Eu tinha também gordura no fígado e eu passava mal demais, gente. Se eu comesse, por exemplo, um ovo frito. Ou se eu pedisse um lanche que era frito. Qualquer gordurinha doía demais meu fígado. Aí você pensa, mas a low carb não tem gordura? Tem gordura, mas é gordura saudável. São oleaginosas que você come, como nozes, pistaches, né? E outras mais. É a banha do porco que você come, que não é gordura industrializada, que não é óleo vegetal, que não é óleo de soja. Eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês, porque eu tenho estudado muito sobre isso, tá? Então, a low carb nada mais é, gente, de que trocar o seu combustível. Por exemplo, antes você queimava o carboidrato, o açúcar, a glicose. Você queimava isso, como seu combustível, como sua energia. Agora, você vai passar, quando você entra no low carb, você vai passar a queimar as gorduras. Esse é o motivo de você não ter medo de ingerir as gorduras. Mas isso não significa que você vai comer bacon todo dia, torresmo todo dia. Não, gente. Tudo que é exagero faz mal a sua saúde. Eu vou explicar sobre isso. Mas como eu estava dizendo, a low carb, pra mim, tá sendo muito boa. Pode ser que um dia eu pare com a low carb, não sei, meu futuro. Mas assim, por enquanto, eu estou me adaptando bem. Já estou acostumando. Se você começar a fazer no primeiro dia, você vai sentir sim. Você vai sentir falta do pão. Você vai sentir falta do arroz, do feijão. Das coisas que você comia em demasia, que só faz mal a sua saúde. Pão contém glúten, né? Vira açúcar no seu sangue. Você pode se tornar um futuro diabético. Vamos cuidar da nossa saúde. Eu, quando eu comecei a emagrecer, a primeira coisa que eu pensei foi na minha saúde. E eu não vou mentir pra vocês. Eu pensei também no preconceito das pessoas. Porque eu já sofri muita coisa por causa do meu sobrepeso. Não é fácil, né? Mas eu pensei muito mais na minha saúde e em gostar de ver eu no espelho. Esse é meu foco. E eu estou já gostando da minha roupa. Já estou gostando de me olhar no espelho. Já estou gostando... Não que eu me achasse feia. Eu não me achava feia. Mas eu não gostava de comprar roupa e não achar. Sabe? O preconceito das pessoas quando você senta numa cadeira de plástico. O preconceito das pessoas quando você vai procurar um emprego. Eles pensam que você não vai conseguir trabalhar naquele emprego. Então, tudo é frustrante. Tudo é difícil. Então, gente. Eu estou muito feliz com 16 quilos a menos. E com o estilo de vida low carb. Não é dieta. É estilo de vida. Porque a partir do momento que você coloca na sua cabeça que vai seguir a low carb. E faz tudo direitinho. Você se liberta dessas coisas. Ontem eu estava comentando com o meu esposo. E falando. Gente, eu via eles comendo pão. Essas coisas eu ficava louca de vontade. Hoje em dia eu estou conseguindo resistir bastante. Isso também não significa que você vai ficar pra sempre. Sem comer uma coisinha errada. Não. Gente, a gente é ser humano. Tem um dia que você pensa assim. Ai, faz tanto tempo que eu não como um pão. Deixa eu experimentar. Só que eu te digo uma coisa. Dependendo do tempo que você estiver na low carb. Firme. Sem jacar. Sem fazer nada errado. O pão não vai cair bem no seu estômago. Por quê? Porque você já está com o corpo limpo. Você já está com o corpo saudável. Então, gente. Eu fui curada dessa dor no fígado. Não dói mais. Sabe? Eu tinha pressão arterial altíssima. Porque minha família. Todos têm pressão alta. Minha mãe morreu de infarto com pressão alta. E eu comecei a fazer low carb. E todo mundo colocava coisa na minha cabeça. E falava que ia fazer mal. Que era uma dieta maluca. Que nunca viu comer gordura. E falou pra diminuir o sal. Que a pressão ia subir mais ainda. Gente. Minha pressão está normal. Olhei. Está 11 por 8. Não sinto mais dor no fígado. Sabe? Eu estou me sentindo bem. Eu estou me sentindo animada. Tem também o jejum intermitente. Que eu vou fazer um vídeo depois. Sobre o jejum intermitente. Que eu estou fazendo. Então, gente. Eu estou me sentindo muito bem nesse estilo de vida. E eu quero continuar. E se você quer experimentar. Faça. Mas igual eu fiz. Na sua responsabilidade. Ou então procura um médico. Eu não vou levar a culpa do doutor Juliano Pimentel. Porque eu assisti o vídeo dele. Nem do doutor Souto. Nem do amigo que me indicou e tal. Porque eu quis fazer. Eu quis experimentar low carb. E eu gostei muito. Então, você também. Se você quiser. Faça. Experimente. Pelo menos uns dias. Que você vai gostar. Tá bom? Cada um se adapta com uma dieta diferente. Então, siga o estilo de vida que for melhor pra você. Se você gostou. Clique em gostei. Se você não é inscrito no meu canal. Se inscreve. Deixe o seu joinha. Deixe perguntas. Eu estarei fazendo novos vídeos pra vocês. Beijo. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Até o fim. E assim.